Boa, beleza, morcegos e morcegos da nossa League of Shadows, sejam muito bem-vindos ao nosso Rocket League! E hoje, galera, vamos dar aquela... né, aquela... matar um pouquinho a saudade do basquete, junto com o mano Assassin. Fala aí, rapá! E aí, moça e aí, galera? Tamo junto, time. Deixa o likezinho. Vamos nessa, galera. É que vocês viram aí, galera, que a gente tá jogando bastante com o MFA, trazendo ele pro Rocket League. Já tá jogando melhor que eu e o Assassin junto aqui, né? Mentira. E... se você quiser que eu faça uma dupla com o MFA no basquete, deixa o seu like, 10 mil likes aí, pra trazer o próximo vídeo de basquete ser com o humano MFA, tá bom? Vamos lá, galera. Vamos ver se é quem vai imitar hoje aqui. O... Monta Jordan ou o Assassin... Jason, sei lá, Leblon, não sei. Jason? Jason. Friday Gugger. Feita-feira 13? Então... Vamos lá, vamos pro partido. Vamos nessa, galera. Partiu. Vamos. Ih, rapaz. Quem vai voar? O Assassin's World e Gryffindor. Monta. Tô aqui, mano. Tô aqui. Ah, os dois estão na lateral. Sim. Vai. Eu ia tentar fazer isso. Relaxa. Nossa. Ah, entrou. Boa, entrou. Nossa, olha o Mota tentando roubar, velho. É, eu ia tentar só dar um toquinho de leves. Só taquei. Paiaço. Paiaço. Bom, já desistiram até, tá? Vamos lá. Quem? Oi? Bora! Teve um que desistiu? Não, era ele que eu sei que saiu, eu acho. Ah, só lá, velho. Não entrou. Baleia, baleia! Ah! Eita! Eita! Trocamos completamente aqui. Boa, Assassin's World. Bora, bora, bora! Ah! Droga! Você vai nela? Boa. Eita! Oxe! Oxe! Não vou. Errei a altura. Não dá nada, relaxa. O cara te zoou ainda ali. Ah, me zoou. Ah, bravo. Ah, colocou Nice Shot, é? Tá bem. Mostra pra ele o que é Nice Shot. Mostra pra ele. Ah, me zoou. Oita! Aqui, ó. Ah, é isso aí. Esco, ótimo. Eles não vão nem passar do Nice Shot. Vai, mano. Ok. Estou aí. Se preocupar com o ataque. Ok. Ah. Boa. Você leva, você leva. Eita, ele pegou o de 100. Nossa. Ele voou direto no de 100, mano. Não consegui. Boa. Eita, como assim defesa? Eu ganhei uma defesa. Ah! Unia! Boa. 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 Tá cara chato, mano. Caramba. O que quiser. Esse aqui também, vai. Tá, Nice. Você que bateu? Não. Estou no ar. Vai, moço. Ai. Ai, o cara me chutou. Filha da mãe. Ai, Assasio, eu ia voar. Agora fui eu. Agora fui eu. Quando eu ia apertar aqui, não ia tudo bem. Talvez eu ia dar certo, mas eu ia tentar voar. Não, eu não te vi. Eu não ia nem na bola, mano. Só tava dando uma volta, só. Entendi. Boa. Aqui, rapaz. Boa nada. Levei pra trás. Ah. Nossa, vai, moço. Nossa, vai, moço. Nossa, velho. Nossa, velho. Caraca. Nossa, tô dando muito mole, cara. O ruim, galera, de adiantar vídeos por conta da minha viagem é isso. Às vezes você não tá muito inspirado e ser obrigado a gravar. Aí muitos falam assim, não, monto. Então não grava. Só que se eu não gravo, aí tem, tipo, um milhão lá no Twitter, nos comentários dos vídeos. Cadê o Rocket Link? Você parou o Rocket Link? Você parou o GTA? Você parou o Minecraft? Boa, Saddle. Mas ela acha que foi boa, né? Ó, o R$6, meu Deus. Eu vou te ajudar nessas zoeiras aí. É. E o cara que tava te zoando, ó, que... Tá... Ficou parado ali. Tô caladinho. Fiquei longe, vai. Toma. Boa. Olha, rapaz. Uh, vamos lá, claro. Por que não? Mas que defesa, eu vou ficar flodando aqui. Nossa. Os caras entraram na brincadeira também. Ah, eu acho que sim. Vai lá. Não, eu errei. Eu errei, também. Ah, muito fraquinho. Sobe, sobe. Isso, só vai, irmão. Eita. Ai, ai, ai. Conseguiu, conseguiu. Bora save. Olha, bora save. Bora save. Ah, ele arregou. Olha, tá vendo? Ah, saiu, né, filhão? Ah, tá. Aqueles que são os mais babacas sempre são os arregões. Ai, ai. Vamos lá. Agora a gente pode jogar direito. Sim. Ih, rapaz. Vai, volta, vai, volta. Ih, olha que entrou. Ai. Vai lá, vai lá, vai lá. Eita. Isso. Rapaz. Ainda bem que eu tirei, mano. Ele ia fazer. Vamos. Arrumadinha. Vai pra tudo. Eita. Nossa, agora. Eita. Não, foi não. Ah, tiraram. Eita. Eita. Bateu aqui. Caraca, mano. Esse cara joga bem. Esse que entrou agora, hein? Ah. Vai sempre no ar, mano. Que saco. Nossa, cara. Tô esperando a bola e se... Tem. Sai daqui. Bate no cara. Ai. Nossa, o cara me enrodou. Quase. Ah, joga bem. Subiu, hein? No contrapé. No contrapé. Ai, eu tirei. Era pra você sair. Tem que bater por cima, nessa. Não, era só pra dar um toquinho, entendeu? Pra tirar o cara do... Porque o cara ia defender. Aí era pra você dar só um toquinho. Ah, que saco de banho. Nossa, ele errou. Nossa, os caras não deixam, velho. Os caras tão muito aéreos. Pode deixar o Assassin. Pode deixar. Ah, eu achei que era tu, o cara azul. Eu já ia falar. Tá maluco? Não tem ângulo. Pronto. Pronto. Três ganhamos, né? Não fiz nenhuma cestinha. Uma Assassin comandou tudo aqui. Valeu. É nóis, mano. Foi só porque o cara zoou. É, esse aí foi o Warazane. O Warazane. Olha lá. Quatro cesta. Quatro chutes. Eu fiz três assistências. Uma defesa. Tá daí, ora. Tá daí, ora. Vambora. Valeu, galera. Vamos pro próximo. Grande salve aí pro... Pro Dacey. Cara, ele tá pedindo pra adicionar. Não adianta. Meu xin tá lotado. Vambora. Vamos nessa, galera. Agora é contra o Pilot. Por favor, velho. Pelo menos uma partida boa aqui. Acorda. Bom, tu vai brilhar nessa, moço. Vou brilhar, mano. Você bota fé? Eu boto, mano. Ah, eu acho que a galera bota fé. Você bota fé. O que tá faltando é eu mesmo botar fé, entendeu? Olha, o Warazane entrou aí de novo. Entrou de novo, mano. Esse daí tava jogando bem, hein? Ele entrou no final ali da partida. Foi sim. Vamos lá, time. Ai, era eu, moço. Perdão, mano. Calaixo, calaixo. Eita, caraca. Que segue. Você falou que eu ia brilhar, não falou? Então vamos. Aí, brilhou? Já começou, já, mano. Comecei, então. Esse é só o início. Pode deixar. Nossa. Nossa, mano. Eu bati no Batmóvel. Eu nem mexer no Batmóvel. Mano, ele é pesadão. É, mano. Eu vi a galera falar. Ah, não tem física. Não tem física? Você é louco. Cada carrinho tem sua estratégia aí. Boa, Assassin's. Eu nem acho. Vamos. O Batmóvel empateu em mim. Ah, tava aqui. Perdão. Não, o Batmóvel que me jogou aqui. Ah, é? É. Ele me deu uma porrada e eu voei. A ideia era tirar o Batmóvel da jogada ali. É, mano. Que raiva. Tira, Assassin's. Consegue? Boa, mano. Meu Deus. Nossa. Isso foi lindo, Assassin's. Tirou muito consciente. Foi lindo. Aí, trancou demais, viu? Aqui. Trancou tudo, né? Aí. Entra. Entra, filhão. Só vai. Ah, bravo. Merecia. Merecia. Vai, Mouto. Vai, Mouto. Ah, eu toquei errado. Boa. Não deixe se o Batmóvel jogar não, hein? É. Nossa. Aí explodiu os dois, mano. Eu explodi ele. Você explodiu o outro também? Foi. É, o ruim é que eles voltam na defesa, né? Então é. Ah, nossa. Costumo verdinho. Nossa, agora eu bati no Batmóvel que eu me senti tipo Superman agora. Boa. Naquela parte que ele só fica parado de frente pro Batmóvel, né? É, exato. Foi exatamente isso. Ó, vai entrar. Cuidado. Para de chegar. Eu não vi o Batmóvel. Ali você podia ter voado ali, ó. Pra fechar aquele ângulo. Eu só não fiz isso. Eu não enxerguei o Batmóvel. Nossa. Não, ele nem me enxerguei o Batmóvel. Vai, eu vou voar. Você vai, dele? Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, Monta. Ah, qual é, jogo? Vai se lascar. Ah. Meu Deus. Nosso jogo, cara, fala assim, velho. Não vou deixar o Monta. Ah, nossa. Esse terceiro toque que eu tenho. O jogo tá falando assim, o Monta vai viajar, eu vou trollar pra caramba. Eu quero que ele faça nada. Eu quero que ele tome Rage durante a viagem, porque a galera nem vai ver. Ah, entrou. Ah. Oh, esse Aure joga demais. Joga muito, mano. Boa, foi um toque inconsciente, muito bonito. Vamos lá, vou voar de novo. É tua, Monta. O gol. Nossa. Caraca, ali. Vuminar o turbo, mano. Tirar o turbo, de certo. Ah, eu às vezes faço isso. Continua aí. Ai, foi forte. Ah. Bora, tô tentando tirar esse batmão da jogada e entra. Aí, assácil. Um minuto, hein. Um minuto. Dois, na verdade. É, dois minutos. Nossa, lá, velho. Enganou o Pilot isso aí. Foi cagado demais. Amém. Que as cagadas estejam entre nós. Nossa. Ah, o dele entra, né? Boa, de novo, Monta. Não, não. Só vai sair. Caraca. Vai sair. Ai, que bom. O jogo me ama também. Ai, que bom. Que legal. Bora. Bora. Ah, vai se lascar. Tô errando tudo. Continua. Desceu. Errei o tempo. Eu tô errando completamente o tempo da bola. Ah, sério. Tô errando. Horrível. Olha lá. Eu tô muito afobado. Parece que é a primeira vez que eu tô jogando no ArtLay. Nossa, olha esse cara. Subiu, né? Boa. Tá muito concentrado agora. O joguinho do mundo. Eita. Eita. Não, 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 não. Aí, eu falei. Cara, se ele tivesse essa ultima ia ser muito cagado, na moral. Vamos lá, velho. Vamos empatar esse jogo aqui. Assas, dá pra empatar. E levar pra prorrogação. Dá sim, moço. Entra, 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 entra. Não, batimóvel, filha da mãe. Chegou. Ah, nossa. Deu no outro ladinho. Mais. 20 segundos. Vamos. Vai, vai. Ah. Consegue ir, sei lá, qualquer coisa. Ela tá semelhante. Tá muito perto. Ai, alguém chutou. Fui eu. Ai, me chutou. Foi mal. Agora fui eu. Ó, última jogada, hein. Vai, moço. Vai, moço. Vai, moço. Faltou turbo, velho. Vai, assassino. Vai, 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 vai. Meu Deus. Entra. Vai entrar. Uh. Faltou um segundo, volta. Meu Deus. Cara, faltou um réu de turbo pra eu colocar essa bola lá dentro. Vai, brigado, assassino. Caralho. Caralho. Meu Deus. Bora, vai. É tudo. Vou fazer agora, hein. Nossa, nossa. Vamos botar. Beleza. Boa. Uh. Bora. Play do Warrior. Nossa, velho. Não tô conseguindo chegar primeiro na bola. Tá estranho isso. Tô tirando o Warrior. Vai, vai, vai. Boa. O jeito é segurar esse cara, mano. É, o Warwick tá levando ele. Foi ele para o time. Foi ele. Assassins. Bora. Deixa eu bater, deixa eu bater. Ah, tá. Continua, continua aí, continua aí. Boa. Ah, muito forte. Eu me preensei no aro. É. Eita, continua, mano. Isso. Não dá, não. Vai, bate, 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 bate. Eita, mano. Ah, nossa, errei. Fiquei com medo de te acertar. Eu saí do caminho pra você acertar ela. 25, eu que errei, mano. Ah, é perigoso. Isso, errou. Perigoso. Errou, errou, errou. Boa, assassino. Bora. Levanta. Ai, sério? Ai, nossa. Vai, mano. Boa, 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 boa. Entra ali, então. Nossa. E ela. Caraca, que putado. Ai, boa, assassino. Foi. Opa, opa. Nossa, ele tirou, mano. Não acredito, não. Ai, eu errei esse. Não importa que eu estava nesse, Malta. Ah, não. Não, tomando, não. Tomando, não. Boa, Malta. Nossa. Nossa, foi sexta. Caraca, mano. Foi um lado que é, velho. Ele voou muito, cara. Ele joga muito bem. Caraca. É, galera. Infelizmente, eu queria trazer para vocês uma partida legal, mas o Tess acabou atrapalhando, né? O meio do caminho, mas joga muito, cara. Grande salve para ele. Salvadão. Ele fez tudo, cara. Olha aí. Sozinho. Ele fez 1.340 pontos, Assas. Sim, mano. Não, joga. Ele tirou três gols, cara. Ele tirou três gols nossos. Meu Deus, basquete. Esse vai ser o título. Pois é. É, galera. Vamos ver com o MFA a gente, né? Faz melhor. Nossa, mas eu estou muito ruim no basquete. Jesus amado. Acho que não sei não, cara. Não sei não. Valeu, galera. Ainda assim, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se gostou, não esquece. Deixa o like. E até daqui a pouco mais vídeos no canal. Fica para a próxima. Fico devendo uma boa partida de basquete para vocês. Valeu, Assas. Obrigado. Valeu, moças. Tamo junto, rapaz. Valeu. E, né, se não fosse o Assas aí, tu estaria perdido. Tudo culpa dele, que a gente ainda conseguiu manter no jogo. Valeu, mano.